Maiara e Maraíza são criticadas por fazerem show em São Paulo. As cantoras sertanejas Maiara e Maraíza se apresentaram no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo. Algumas pessoas acompanharam o show pelos stories e ficaram indignadas dizendo haver aglomeração no local em tempo de coronavírus. Entre aspas, esse pessoal aí já foi todo vacinado, né? Só pode, disse um seguidor nas redes sociais. Outro seguidor também questionou, entre aspas, acabou a Covid-19 em São Paulo? Um amigo das cantoras disse que no local do show havia distanciamento entre as mesas e a cantora Maiara pediu para que as pessoas ficassem sentadas. Pois é, galera, aos poucos os eventos estão voltando, né? Já tem show do Jorge Matheus e do Zeneto Cristiano também marcados e as pessoas precisam seguir o protocolo de distanciamento. Que logo estejamos livres desse vírus e que essa vacina saia em breve, né? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. É muito importante pra nós. Um beijo, fico com Deus e até a próxima! Um beijo, fico com Deus e até a próxima!